A vida é o sol, é a voltoura, é a vida é a editora, é, 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 é o livro, vou saber, ei, 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 o país que tem no papo essa chama, A vida é o seu namor, é, 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 é Eu sou diviso, e sou bem mais, Eu me desço, morar e só morar, E, vai, vai, e de cara, 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 e de cara. O que? Sou diva, Sou nosso jeito, literal, e nosso jeito, pegalhão, Sou bom, sou um cara, e cada um bom, Cada um bom, vou, vou buscar a liberdade, E só que é fim, só que é vacilidade, Me deixa, que eu quero, saco, morar e aí, Com a melada, me solta, aqui, é meu lugar, Sou tão pedido, meia, é meu lugar, Com a melada, me solta, aqui, é meu lugar, Sou tão pedido, meia, sem a luta de tocar, Vai lá, diga lá, arte, É o sol, é cultura, É a vida em cultura, É, 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 é o tempo, dois, sabe? É, 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 é o país, Que tem no palco essa chama, Vamos lá, bateria! Tem no filme da melada, Amor a sua história, como um canto de tema, A ilha é, Minha tribo vai passar, Abateu no seu tambor, Que algum dia vai, A ilha é, Minha tribo vai passar, Abateu no seu tambor, Que algum dia vai, Segura! Segura! Eu sou velho, só olhar, eu quero ver, eu sou sou pessoal, eu sou velho, eu sou diviso, E sou bem mais, eu sou bem mais, eu sou feliz, eu sou mulher, eu sou mulher, ele é mais fácil, E de praia, de praia, quer dizer, tá. Sou demais, só faço um jeito ridículo, e não é ser no brindalhão, Sou um povo, sou um lugar, é que eu tô, é que eu tô, Oh oh, vou buscar a liberdade Que só quer, que só quer o seu quarto Que deixa que eu quero salvar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai A vida é o sal é do seu palmão É a vida em doutora, é, 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 é o livro, vou saber O país que tem no palmo essa chama Lendo o filme do patrimônio, amor a sua história, como o tempo de crema A ilha é, minha prima vai passar, ela vai ter no seu tambor, dentro de anaria A ilha é, minha prima vai passar, ela vai ter no seu tambor, dentro de anaria Eu quero ver o seu lugar, eu quero ver o seu lugar, eu quero ver o seu lugar Eu sou, eu sou divisa, e sou bem mais, eu sou meu Deus, sou mulher, sou mulher, sou mulher Eu sou divisa, e sou tão puxei no ritoral, inocente e brincalhão Eu vou soltar, pra que eu não vou, pra que eu não vou, tô buscando a liberdade E só quer fim, só quer brasileiro Me deixa que eu quero, só porra, pra ver lá na missão, tá aqui é meu lugar Sou do que eu não queria, sem pra tudo se colocar A ilha é, minha prima vai passar, aqui é meu lugar Sou do que eu não queria, sem pra tudo se colocar Vai lá, chega lá Arte, é o sol, é a cultura É a vida em cultura É, 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 é o livro, vou saber Ei, ei, ei O país que tem no palmo essa chama Vamos lá, bateria Tem no filme, não dá na gole Amor a sua história, como um canto de canama A ilha é, minha tribo vai passar Abateu no seu tambor, que é um dia pra irá A ilha é, minha tribo vai passar Abateu no seu tambor, que é um dia pra irá Segura! Segura! O que? O que? Sou de paz Sou do sujeito, um milagro E não sei se o brindarão Sou do povo, sou do galho Canto eu vou, canto eu vou Vou buscar a liberdade E só quero, e só quero a cidade Me deixa que eu quero salvar O melhor da missão daqui é meu lugar Sou do meu perigo, sou do meu contrário O melhor da missão daqui é meu lugar Sou do meu perigo, sem caro de me contar A vida é o sal, é a gordura É a vida em toda É, 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 é o lindo, vou saber O país que tem no palmo essa chama Lendo o seu patrimônio Amor a sua história, como o tempo de crema A vida é, minha tempo vai passar Tá batendo o seu tambor Já podia ganhar A vida é, minha tempo vai passar Tá batendo o seu tambor Já podia ganhar A sua feticura, eu quero ver o sol Vá, eu quero ver o meu coração Só deixa o ar E eu posso falar Eu sou o que? E eu sou diviso E sou bem mais Eu sou bem desvista, mulher Só olha, não é do seu Me lembro, e faz, faz E de cara, ganha, não é que a gente sabe O quê? Sou divisa Só faço um cheiro literal E não se veja talha Eu sou com o povo e o meu Na casa eu vou, na casa eu vou Vou buscar na minha tarde E só quero, e só quero as linguagens Me deixa que eu quero salvar Vou levar na missão daqui a meu lugar Sou poder de perigo, vou me deslocar Vou levar na missão daqui a meu lugar Sou poder do perigo, se for tudo de qualquer Vai, vai, vai Aqui é o sal, é a cultura É a cultura, é a cultura É, 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 é o livro, vou saber O país que tem no palco essa chama Vem você no patrimônio, amor a sua história Como o tempo de crema A ilha é, que a tribo vai passar Vai bater no seu tambor, que algum dia ganaria A ilha é, que a tribo vai passar Vai bater no seu tambor, que algum dia ganaria É, mas eu quero te cura Eu quero ver o seu olhar Eu quero ver o seu olhar Eu quero ver o seu olhar Eu sou, eu sou diviso E sou bem mais Eu me deixo morar, eu vou me apontar E ele vai, vai, vai E de cara, de cara, de cara, de cara O que eu sou, eu sou diviso Sou tão puxado e tronco, inocente e brincalhão Sou um bom, sou um cara Pra casa eu vou, pra casa eu vou Vou buscar a liberdade Me toque a fim, só quebra se livrade Me deixa que eu pego a roça Olha aí Com a melada, me solta aqui, é meu lugar Sou tão puxado, briga, sem prazer se encontrar Com a melada, me solta aqui, é meu lugar Sou tão puxado, briga, sem prazer se encontrar Vai bater no seu lugar É, 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 é o tempo do saber Tem um país que tem no palco essa chama Tem um filme da memória, amor a sua história Como um peito de tema A ilha é, minha tribo vai passar Abatendo seu tambor, que algum dia a praia A ilha é, minha tribo vai passar Abatendo seu tambor, que algum dia a praia E eu sou fero, eu quero ver está o fogupear É, eu quero ver que o coração do meu celular Eu sou o que? Eu sou diviso, beleza E sou bem mais Eu sou gente, sou mulher, sou mãe da mulher Ele é muito mais, mas para os filhos trajetos cada um de anos O que? Sou diviso Sou tão sujeito ideal e não é ser de um peitalhão É que eu vou, é que eu vou Vou buscar a liberdade E só quero, e só quero a sua base E deixa que eu quero salvar Vou levar a missão, tá aqui é meu lugar Sou torre do perigo, tô tudo de vontade Vou levar a missão, tá aqui é meu lugar Sou tudo de um perigo, sem caro de vontade A vida é o sal, é a gordura É a vida entre flora É, 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 é o lindo, vou saber O país que tem no favor essa chama Vem você no patrimônio, amor a sua história Como o tempo de crema A ilha é, que a tribo vai passar A bater no seu tambor, sem caro de vontade A ilha é, que a tribo vai passar A bater no seu tambor, sem caro de vontade Eu vou, é que eu quero, eu quero ver o seu lugar Eu quero ver, eu vou, é que eu vou, é que eu vou Eu sou, eu sou divisa Eu sou divisa Eu sou divisa Eu sou do sujeito, ritual E você de brincalhão Eu vou, eu sou um caro Eu não vou, eu não vou, tô buscando a liberdade, me soca, me soca, me soca, você me invade. Me deixa que eu quero salvar, a melada me solta aqui é meu lugar, sou do que eu brilhante, sem prazer me tocar. A melada me solta aqui é meu lugar, sou do que eu brilhante, sem prazer me tocar. A arte, é o sol, é a cultura, é a vida indutora, é, 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 é o mesmo doce a ver, é, 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 o país que tem no palco essa chama. Vamos lá na bateria! Tem no filme da bagulha, amor a sua história, como um canto de tema, a ilha é, minha tribo vai passar, A bater no seu tambor, já podia clarear, é, 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 O que? Sou de paz Só posso cheio e final E não seja brincar real Só vou pro seu lugar É que eu vou, é que eu vou Vamos canalizar a tarde E só quero, e só quero a cidade E deixa que eu quero salvar Eu vou dar a missão da minha Eu vou dar Só tô querendo perigo Só vou te contar Só vou te contar Só vou te contar Que é meu lugar Só tô querendo perigo Sem caro, e se conteste A vida é o sal, é a gordura É a vida é a gordura É, é, é É o livro, vou saber O país Que tem no pago essa cena A bateria da cabeça Que tem no pago essa coisa Amor a sua história Como um canto de canela A ilha é Que a trigo vai passar A bater no seu tambor Que é do dia daia O que é do dia daia? A ilha é Que a trigo vai gostar A bater no seu tambor Que é do dia daia É, mas eu quero te cura Eu quero ver o seu lugar É, eu quero ver Eu vou dar a missão da minha Eu sou meu lugar Eu sou diviso É, eu sou bem paz Eu sou minha gesta, mulher Eu sou homem, a tua mãe É, eu sou mais forte E do cara, o cara Eu quero te dar O que? Sou divas Sou nosso jeito, individual E nós seja brincar Eu sou um pouco, sou um pouco Canta meu povo, canta meu povo, vou buscar na minha base E só que aqui só quero as linguagens, e deixa que eu quero salvar Vai lá na missão, aqui é meu lugar, só porque eu me perigo Quando eu me importar, vai lá na missão, aqui é meu lugar Tudo e o ferido, sem carros de contar, vai lá A vida, é o sal, é a gordura, é a vida entre todas É, 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 é o lindo, vou saber, ei, ei, ei O país, que tem no palmo essa cena Bateria, 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 bateria Amor, a sua história, como um dedo de crema A ilha é, e a vida não vai passar, tá batendo seu tambor Eu tô de ragá, e a dia, ô A ilha é, e a vida não vai passar, tá batendo seu tambor Eu tô de ragá, e a minha base, eu tenho que ser O que? O que? O que? O que? Ficou o povo, câncer do povo, câncer do povo, câncer do povo, câncer do povo, vamos canalizar a gente, e só quero, e só quero você no quarto, me deixa que eu quero salvar, Câncer da missão, aqui é meu lugar, socorrer do perigo, só tudo te contar, câncer da missão, aqui é meu lugar, sou tudo te o ferir, sem caro tudo te contar, A vida é o sal, é a gordura, é a vida entre todas, é, 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 é o lindo por saber, o país que tem no povo essa chama, Bateria, nota 10, lendo o fio do patroa, amor, a sua história, como o tempo de verão, a ilha é, minha tribo vai passar, vai bater no seu tambor, já podia daria, ô, a ilha é, minha tribo vai passar, vai bater no seu tambor, já podia daria, ô, O que? O que? Sou de trás Só posso um jeito original E nós temos brincalhau Só vou colocar o seu lugar É que eu vou, é que eu vou Vamos canalizar a base E só quero, e só quero a cidade Me deixa que eu quero Eu sou melhor a missão da minha Eu sou melhor Sou do que eu queria Eu sou melhor, e só quero a missão da minha Eu sou melhor Eu sou melhor, e só quero a missão da minha Eu sou melhor, e só quero a missão da minha A vida é o sal, é a voltoura É a vida entre todas É, 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 é o livro vou saber O país que tem no pavo essa serra A bateria da cabeça Eu sou melhor, e só quero a missão da minha Eu sou melhor, e só quero a missão da minha Eu sou melhor, e só quero a missão da minha Eu sou melhor, e só quero a maqui Eu sou melhor, e só quero a missão da minha Me deixa que eu quero safar Pra minha larga me solta aqui, é meu lugar Sou tão pequeno feminina, sem prazer de voltar Pra minha larga me solta aqui, é meu lugar Sou tão pequeno feminina, sem prazer de voltar Vai lá, arte, arte É o sol, é a cultura É a vida em cultura É, 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 é o tempo doce a ver É, 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 é o país E tem no palco essa chama Vamos lá, bateria Tem no filme da memória Amor a sua história, como um canto de tema A ilha é, minha tribo vai passar Abagando o seu tambor, que é um dia pra irá A ilha é, minha tribo vai passar Abagando o seu tambor, que é um dia pra irá Mas eu quero, eu quero ver e só virá Ah, eu quiser ver e só me deixa pra falar Eu sou pri, eu sou divisa E sobre paz E sobre de susto, do nécoma hear Ele, em paz, paz, e de trás O que? Sou de paz Só posso um jeito ideal E você tem um pitalal Só vou pro seu lugar É que eu vou, é que eu vou Vou buscar a realidade E só quero, só quero as linguagens E deixa que eu quero Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Só tô que me periga Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Só tô que me perigo Chega tudo de volta Vai, vai, vai A vida é o sal, é a gordura É a vida é a gordura É, é, é É o lindo, vou saber O país Que tem no palmo essa serra Bateria, nota 10 Vai, 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 vai Amor a sua história Como um tempo de crema A ilha é Que a tribo vai passar Vai bater no seu tambor Que eu vou te agradar E ela, ô A ilha é Que a tribo vai passar Vai bater no seu tambor Que eu vou te agradar E ela, vai, vai, vai Eu quero ver o céu brilhar Eu quero ver o céu brilhar E ela, eu quero ver o céu brilhar Eu sou, eu sou diviso E sou bem mais Eu me deixo de olhar E eu vou me afetar E ele, vai, vai, vai E de cara, de cara, de cara Eu quero ver o céu brilhar O quê? Sou diva Sou tão sujeito e trão Inocente e brincalhão Sou bom, sou um cara É que eu vou É que eu vou 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 Buscando a liberdade Me soca, me soca, me soca, você me vale Me deixa que eu quero salvar Vai, 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 vai É que eu vou É que eu vou Sou tão pequeno, brilhar Sem prazer de contar É que eu vou te contar Sou pequeno, brilhar Sem prazer de contar Vai, vai, vai Diga lá Arte É o sol, é a botona É a vila em doutora É, é, é É o mesmo doce a ver Ei, ei O país Que tem no palco essa chama Vamos lá, bateria! Tem no filme da memória Amor a sua história Como um canto de perama A ilha é Minha tribo vai passar A bater no seu tambor Que é um dia praia, ô A ilha é Minha tribo vai passar A bater no seu tambor Que é um dia praia, ô Mas eu quero Segura! Eu quero ver o sol Só que eu vou te dar Só porque o senhor tem no final E não esquece o brilhar Que é um doce a ver o sol Que é um doce a ver o sol Que é um doce a ver o sol Vamos buscar a desatagem Só que aqui, só que no seu doce Me deixa que eu quero salvar Ai, 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 ai Seu creme da graça, sataninha, meu lugar Sou torre do perigo Com tudo de contato Foi levar a missão da minha memória Sou torre do perigo Sem carros de contato A vida é o sal, é a gordura É a vida entre todas É, 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 é o lindo por saber O país que tem no palco essa chama A display é o nome de Católico Leva o seu patrimônio Amor a sua história Como um tempo de beirala A beenza é o que a tribo vai passar Apivando seu tampão Que euِّ不会 adaiá A beira é o que a tribo vai passar Apivando seu tampão Que eu szybho adaiá Mas eu treino Eu quero ver o sal doAr Eu quero ver o meu coração De seu mar Eu sou feliz, eu sou diviso E sou bem mais Eu sou resistente, sou mulher, sou mulher, sou mulher E lembro que mais paz, militares, cada que quer pensar O quê? Sou divás Sou forte, um cheiro original E não seja bem caralho Sou do povo, sou do galho É que eu vou, é que eu vou Vamos caralhar a base E só quer, e só quer no sentido Me deixa que eu quero o seu pai E aí, e aí, e aí Sou do galho, salta aqui É meu lugar Sou do galho, tem ele Quando me te contar Sou do galho, salta aqui É meu lugar Sou do galho, tem ele Sem caro, tem ele de contar Vai, 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 vai A vida é o sal, é a voltou É a vida é a voltou É, 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 eu lembro vou saber O país que tem no palmo essa estrela Lendo o filme da história Amor a sua história como dentro de quem ela A ilha é que a tribo vai passar Abatendo o seu tambor, tempo de agar e alaô A ilha é que a tribo vai passar Abatendo o seu tambor, tempo de agar e alaô Eu sou peticura, eu quero ver o seu olhar Eu sou peticura, eu quero ver o seu olhar Eu sou peticura, eu sou diviso E sou bem mais Eu prometi o seu olhar e o meu olhar E de cara, de cara, de cara, eu quero ficar Sou divas Se eu não puxei do ritoral E não sei se o brincalhão Eu vou soltar Pra que eu não vou, pra que eu não vou É, eu sou peticura, eu sou peticura É, eu sou peticura, eu sou peticura É, eu lembro vou saber O país que tem no palmo essa estrela Vamos lá, bateria Que tem no filme da memória Amor a sua história, como um canto de terra Amor a sua história, como um canto de terra A ele é, minha tribo vai passar Abatendo o seu tambor, tempo de agar e alaô A ele é, minha tribo vai passar Abatendo o seu tambor, tempo de agar e alaô Segura Segura Telli O que? 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 É o sal, é a gordura, é a vida é a editora, é, 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 é o livro, vou saber, ei, 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 o país, que tem no palco essa chama, bateria nota 10, me noche, tenho parte de fare, amor e essa história como o tempo de crema, a ilha é, minha filha vai passar, lavala dentro do seu tambor, tempo de agrada, e a oito, a ilha é, minha filha vai passar, lavala dentro do seu tambor, tempo de agrada, e a oito, eu quero ver o seu caldoar, e eu quero ver o seu��, eu quero ver o seu namoro, Eu sou, eu sou diviso E sou bem mais Quando eu deixo a coragem, eu vou me apurar E ele é mais fácil E de cara, de cara, eu quero me dar O que? Sou divas Sou tanto cheio do literal E nós fez o brincalhão Sou o bom, sou o cara Na casa eu vou, na casa eu vou Vou buscar a liberdade E só quer fim, só quebra-se lindade Me deixa que eu quero São porra É melhor na missão, tá aqui é meu lugar Sou tão pequeno feminina Sem prazer me encontrar É melhor na missão, tá aqui é meu lugar Sou pequeno feminina Sem prazer me encontrar A arte É o sol, é cultura É a vida, é cultura É, é, é É o mesmo doce, sabe? Ei, ei, ei O país Que tem no palco essa chama Vamos lá, bateria! Tem no filme da regola Amor a sua história Como um canto de tema Segura! Segura! Eu quero ver meu coração, não deixe mais Eu sou feliz, eu sou divino, eu sou feliz E sou bem mais, eu sou desistido, eu sou honesta E nem mais paz, e de cara, de cara, eu quero estar Sou divino, sou forte, sou forte, sou forte, sou forte, sou forte, sou forte, sou forte Sou forte, sou forte, sou forte, é que eu vou, é que eu vou Vou buscar minha verdade, só quer, só quer vocidade E deixa que eu quero só bater Sou velada da Missão da minha, eu vou lá Souza, homem, me perigo, sou do rir de volta Sou leg1, sou parte, sou forte, sou salts e drukado Sou do rir de volta, me perigo, com demais Com muita dúvida, se tá tudo de volta, vai lá Ah каким, é o sal, é o duro É a vida entre todas, é, 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 é o lindo, vou saber O país que tem no palmo essa serra Lendo o fio no patrimônio, amor a sua história, como o tempo de crema A ilha é, minha filha vai passar, a bater no seu tambor, dentro de anaria A ilha é, minha filha vai passar, a bater no seu tambor, dentro de anaria Eu quero ver o sofriado, é, é o que eu sei, é o coração que é o seu Eu sou feliz, eu sou difícil, vou saber mais Eu sou difícil com o resto, com o resto, eu sou feliz E o mais tarde, e o mais tarde, e o mais tarde, e o mais tarde Só posso cheio no final, e não seja brincalhão Só vou colocar o seu lugar, é que eu vou, é que eu vou Vamos canalizar a tarde, e só quer, e só quer o seu lugar Me deixa que eu quero, só vai Vou levar a missão daqui, é meu lugar Só vou ver o que me liga, e tanto me deslocar Vou levar a missão daqui, é meu lugar Tudo lindo, cheio no futuro, sempre a luz e o que acontece A vida é o sol É a gocora É a vida entre toda É, 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 é o lindo, vou saber O país que tem no favor a essa mema Lendo os filmes da memória Amor, a sua história, como um tempo de queama A ilha é, minha tempo vai passar, vai bater no seu tambor, tempo de agar e aô A ilha é, minha tempo vai passar, vai bater no seu tambor, tempo de agar e aô Eu quero ver o salvear, vai eu querer, eu vou nação do meu celular Eu sou feliz, eu sou diviso, e sou bem mais Eu sou feliz, eu sou filiço, eu sou do meu celular, elego, eu faz paz, militar, eu quero estar O quê? Sou diviso, sou do sujeito, e não, e nós dejo bem caralho, sou do povo, sou do vinho Eu quero ver o salvear, eu quero ver o salvear, eu vou buscar na cidade E só quer, e só quer você, quase E deixa que eu quero salvar Vou levar a missão da minha, meu lugar Sou porque eu tenho e minha Faz o mundo de voltar Vou levar a missão da minha, meu lugar Sou do lindo perigo Sem carnava de voltar Faz a... É o sal, é a gordura É a vida entre todas É, é, é É o lindo, vou saber O país, que tem no palmo essa chama Lendo o fio do cartão Amor assustou, é como um vento de crema A ilha é, minha tribo vai passar Abatendo o seu tambor, dentro de agraria A ilha é, minha tribo vai passar Abatendo o seu tambor, dentro de agraria Abatendo o seu tambor, eu quero ver o seu cabelar É o que eu venho, o coração do seu cabelo Eu sou feliz, eu sou diviso, eu sou feliz E sou bem paz, eu sou desistente de agraria Eu sou muito mais fácil, militares de caralho Sou demais, só posso o cheiro ritual E nós sempre o peitalhão, só vou com o seu cabelo É que eu vou, é que eu vou, vou, vou buscar nas idades E só quero, e só quero as linguagens E deixa que eu quero salvar Jornalada me solta aqui, é meu lugar Sou torre do perigo, sou tudo de vontade Jornalada me solta aqui, é meu lugar Sou tudo de um perigo, sem carros de vontade Jornalada me solta aqui, é o sal, é a gordura É a vida em toda, é, 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 é o lindo, vou saber O país, que tem no palmo essa chama Lendo o fim do patrimônio, amor a sua história Como um vento de crema A ilha é, que a tribo vai passar A bater no seu tambor, tempo de agradar A ilha é, que a tribo vai passar A bater no seu tambor, tempo de agradar Eu quero ver o seu lugar Eu quero ver o seu lugar Eu sou, eu sou diviso E sou bem mais Eu sou bem, eu sou mulher, eu sou mulher E de cara, de cara, de cara, eu quero ficar O quê? Sou diviso Sou tão sujeito e trão Inocente e brincalhão Eu vou, sou um cara Pra quando eu vou, pra quando eu vou Vou buscar a liberdade E só quer fim, só quer brasileiro Me deixa, que eu quero Safor A minha larga, me solta aqui É meu lugar Sou tão pequeno e brilha Sem prazer me deslocar A minha larga, me solta aqui É meu lugar Sou tão pequeno e brilha Sem prazer me deslocar A arte É o sol É a putura É a vida É a putura É, é, é É o tempo Doce a ver Ei, ei Com o país Que tem no palco Essa chama Vamos lá, bateria Tem no filme Da megalha Amor a sua história Como um canto de tema A ilha é E a tribo vai passar A batida do seu tambor Que é um dia A glória Oh, a ilha é E a tribo vai passar A batida do seu tambor Que é um dia A glória Mas eu quero Segura Eu quero ver E só o lugar É meu lugar Eu vou na sua Com o pessoal Eu vou falar Eu sou o que? Eu sou diviso Beleza E sou bem mais Eu sou resistente Eu sou uma mulher Eu sou uma mulher Beleza E mais paz E de praia Eu quero pensar O que? Sou diviso Só posso um jeito Em de lá E não seja Meio talhão Eu sou do teu 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 Vamos canalizar E só quer E só quero A sua vontade Me deixa Que eu quero Eu sou do teu 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 vai passar, vai bater no seu tambor, tempo de agarria, oh, ainda é, minha trigo vai passar, vai bater no seu tambor, tempo de agarria, oh, mas eu quero te curar, eu quero ver o céu lá, eu quero ver, eu vou nas mãos, eu sou, eu sou de visual, e sou bem mais, o que eu sou de visual, sou bem mais, eu vou nas mãos, eu quero te curar, eu quero te curar, o que eu sou de visual, só não puxei no ritual, inocente e brincalhão, sou bom, sou cara, pra casa eu vou, pra casa eu vou, vou buscar a liberdade, me soca, me soca, me soca aqui é meu lugar, sou com que eu não beia, sem pra vida de contar, eu vou nas mãos, a liberdade é meu lugar, sou com que eu não beia, sem pra vida de contar, vai lá, arte, arte, é o sal, é a cultura, é a vida é a cultura, é, 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 é o tempo Eu vou saber, ei, ei, um país E tem no palco essa chama Vamos lá, bateria! Tem no filme da memória Amor a sua história como um canto de tema A ilha é, minha tribo vai passar Abatendo seu tambor, que é um dia praia, oh A ilha é, minha tribo vai passar Abatendo seu tambor, que é um dia praia, oh Eu quero, eu quero ver o senhor burlar É, quem quer ver o teu coração que eu deixo mais Eu sou um bebê, eu sou diviso, eu sou belê E sou bem mais Eu sou preciso do meu, só olha pelo meu, eu lendo O mais para, e de caras, caras, eu quero entrar O que? Sou demais Sou tanto o jeito original Inocente e brinca-não Sou do povo, sou do gal Vai cadar eu vou, cadar eu vou, vou buscar a liberdade E só quero, e só quero sem o guarde E deixa que eu quero salvar Vão levar na missão de aqui é meu lugar Sou torre de perigo, pode-se voltar Vão levar na missão de aqui é meu lugar Surtido e分ito, sem caderno de contar Vai, vai A vida é o sal, é a gordura É a vida entre todas É, 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 é o lindo por saber O país que tem no palmo essa crema Vem no fim do pacote Amor assustou, é como um dedo de crema A ilha é, minha vida não vai passar Amor abatando o seu tampouco, é do fira glória A ilha é, minha vida não vai passar Amor abatando o seu tampouco, é do fira glória Amor assustou, é, é o teu amor Eu quero ver, Ulोul É, 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 é Eu sou, eu sou que? Eu sou o quê? Eu sou difícil? Veleza, e sou bem mais Eu sou benefici pública, sou uma alquilha Seu mais parte brasileira da semana que nuestra O quê? Sou de paz Só tocha um jeito original E não sente brincalhão Sou do povo, sou do lugar É que eu vou, é que eu vou Vamos canalizar a tarde E só quero, e só quero fazer o quadro E deixa que eu quero salvar A verdade é que salta minha, meu lugar Sou do povo, querida Só tudo se contar Foi a maravilhosa, que é meu lugar Sou doido, querida Se for tudo se contar, vai lá A vida é o sal, é a gordura É a vida é a gordura É, 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 é É o lindo, vou saber O país que tem no povo essa serra A bateria da Tadeira O país que tem no patrimônio Amor a sua história É como um tempo de verão A vida é que a tribo vai passar A bater no seu tambor Quanto de agária Eu quero ver o seu olhar, eu quero ver, eu vou nas ruas, eu sou divisa, 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 eu sou divisa. Eu sou um sujeito e tronco, inocente e brincalhão, eu vou soltar. E quando eu vou, quando eu vou Vou, 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 vou buscar a liberdade E só quero fim, só quero se ligar Me deixa, que eu quero essa porta Probelada me solta aqui até o lugar Soltou que eu me carguei, sem para a noite voca Probelada me solta aqui até o lugar Soltou que eu me carguei, sem para a noite voca Arte, é o sol, é a cultura, é a vida em cultura É, 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 é o tempo do saber Um país que tem no palco essa chama Vem no filme da memória, amor a sua história Como um canto de que ama A ilha é, minha tribo vai passar Abateu meu amor, que algum dia clare aor A ilha é, minha tribo vai passar Abateu meu amor, que algum dia clare aor Eu quero ver o sol, é, é o que eu sei Eu vou, eu sou o sol, eu sou o sol Eu sou o sol, eu sou o sol Eu sou o sol, eu sou o sol E sou bem mais Eu sou o sol, eu sou o sol Ele é, o mais alto, ele é o mais alto O quê? Sou divórcio Só tô sujeito em final E não seja bem caralho Só tô com o seu lugar É que eu tô, é que eu tô Vou buscar a minha verdade E só quero, e só quero a minha verdade Me deixa que eu quero salvar É melhor a missão da minha, meu lugar Só tô com a minha vida É que eu tô, é que eu tô, é que eu tô, é que eu tô A história, amor, a sua história Como um tempo de crema A ilha é, minha tribo vai passar Vai bater no seu tambor E eu vou te agradar e ela, ô A ilha é, minha tribo vai passar Vai bater no seu tambor E eu vou te agradar e ela, ô Eu quero ver o seu lugar Eu quero ver, eu vou nas oldias Buscando a liberdade, me soca a fim, só quebra a cidade Me deixa que eu quero, só porra É o meu lado, é o sol que aqui é meu lugar Sou topendo bonita, sempre a luz de montar É o meu lado, é o sol que aqui é meu lugar Sou topendo feminina, sempre a luz de tocar Vai lá, arte, arte É o sol, é o torno É a vila editora, é, 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 é o tempo do saber Ei, 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 um país E tem no palco essa chama Vamos lá, bateria Tem no filme da memória Amor a sua história, como um canto de tema A ilha é, minha tribo vai gostar Abatendo seu sabor, que é um dia praia A ilha é, minha tribo vai gostar Abatendo seu sabor, que é um dia praia Eu quero ver o sol brilhar É o quer ver o coração Eu sou o estado pessoal Eu sou eu, eu sou de piso Beleza, eu sou bem mais Eu sou a gente se prefere, eu sou a hora de falar Beleza, eu sou com mais forte E de cara de cara eu quero estar O quê? Sou o estado Só sou sujeito original Inocente o brinca-gal Sou com o povo, sou com o gole É qual eu vou, é qual eu vou Vamos canalizar a base E só quero, e só quero fazer o quarto Me deixa que eu quero salvar Jornalada, missão daqui é meu lugar Sou torre do perigo Faz o rito de contato Jornalada, missão daqui é meu lugar Sou do rito do perigo Sem carros de contato A vida é o sal, é a rotora É a vida é a rotora É, 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 é o lindo, vou saber O país que tem no palmo essa chama Lendo o seu cartão Amor assustou, é como um dedo de crema A vida é, minha tribo vai passar Vai bater no seu tambor, já podia daria A vida é, minha tribo vai passar Vai bater no seu tambor, já podia daria Amor assustou, é, minha tribo vai passar É, é o que a gente quer ver Eu sou o pessoal, eu sou o que? Eu sou o que? Eu sou o diviso, é, minha tribo vai passar E sou bem mais E sou bem mais, e sou bem mais E sou bem mais, e sou mais mais E não vai mais mais, e não vai mais me ajudar Eu sou bem mais, e não vai mais, e não vai mais E não vai mais, e não vai mais, e não vai mais Eu sou bem mais, e não vai mais, e não vai mais E não vá mais, e não vai mais, e não vai mais A ilha é que aqui não vai passar, vai bater no seu tambor, que é um dia a dar e a ouro. A ilha é que aqui não vai passar, vai bater no seu tambor, que é um dia a dar e a ouro. O que!? O quê!? O quê!? É que eu vou, é que eu vou, vou buscar a liberdade E só quero, e só quero a liberdade E deixa que eu quero salvar Sonho da rádio, solta aqui, é meu lugar Só porque eu queria, só tudo te contar Sonho da rádio, solta aqui, é meu lugar Sou tudo e o perigo, sem pra tudo te contar A rádio, é o sal, é a gordura É a vida em toda É, 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 é o livro, vou saber O país, que tem no pavor essa chama Lendo o filme da memória Amor a sua história, como um dedo de crema A ilha é, que a tribo vai passar Amor a sua história Deu de cura Fred assim é Dah親 Amor a sua história, como um dedo de crema E mais da cor Eu quero, e só ele É, é o pleas, e o coração desculpas E mais da rádio Eu sou só, e mais da rádio E mais das pessoas É, 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 é Sou de paz Sou do sujeito original E não é ser de um brincalhão Sou do povo, sou do galho É que eu vou, é que eu vou Vou buscar a minha base E só quero, e só quero assim o quadro Me deixa que eu quero ser Vai dar a missão da minha, meu lugar Sou do que eu queria Quando eu te voltar Sonho da minha missão da minha, meu lugar Sou do que eu queria Sei que a dúvida de qualquer Vai dar a missão da minha, meu lugar A vida é o sal, é a gordura É a vida é a gordura É, 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 é É o lindo, vou saber O país Que vem no papo essa chama Ateria, nota 10 Vem no seu papo, a mora, a sua história É, 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 é É, 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 é Inocente e brincalhão, sou o povo solucado Pra casa eu vou, pra casa eu vou Tô buscando a liberdade E só quero fim, só quero esse linguagem Me deixa que eu quero salvar A melhora me solta aqui, é meu lugar Sou comendo bem-lheira, sem prazer te contar A melhora me solta aqui, é meu lugar Sou comendo bem-lheira, sem prazer te contar Arte, é o sol, é a cultura É a vida em cultura É, 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 é o tempo doce a ver O país, que tem no palco essa chama Vamo lá na bateria! Que no filme dá negócio, amor a sua história Como um canto de quem ama A ilha é, minha tribo vai passar Abatei no seu tambor, que é um dia praia A ilha é, minha tribo vai passar Abatei no seu tambor, que é um dia praia Mas eu quero, eu quero ver o sol virar É, eu quero ver, meu coração não deixa mais Eu sou filho, eu sou diviso, é e sou bem-lheira E sou bem-lheira E sou bem-lheira, sem prazer teenee, como a da Mãe É, eu quero ver, meu coração não deixa mais Me deixa que eu quero salvar Sou redor na missão da vida É meu lugar Sou poder do perigo É meu lugar Sou redor na missão da vida É meu lugar Sou doido perigo Chega tudo de qualquer A vida é o sol É a dor É a vida é o futuro É, é, é Eu nem vou saber É, é, é O país